Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, com a nossa série do PES 2017, bora lá mano, para mais um jogo aqui pela Libertadores da América, não faço ideia, qual é aquele time que vamos pegar aí na próxima partida, vamos dar uma olhada agora, é um tal de Buxa Neva, mano, eu nunca ouvi falar desse time, quem souber da onde ele é, diga aqui nos comentários, beleza? Outra coisa galera, eu vou colocar aqui em cima uma enquete para vocês votarem, tá? Para o time que eu vou pegar lá no PES 2018, já estou com o jogo desde ontem, só que eu preciso terminar essa série, que é do 17, para começar a série do 18, tá? Então temos aí, vai, no pior dos, no melhor dos melhores, quer dizer, temos um vídeo, vai, dois jogos das oitavas, dois jogos das quartas, dois jogos das semes e dois jogos aí da final, então teremos aí pelo menos mais quatro vídeos, não pelo menos, né? Podemos ser eliminados e não conseguir mais nada, mas temos aí, podemos ter aí quatro vídeos do PES 2017, quando for eliminar o Libertadores, já era, mano, eu paro, mas conseguimos ir adiante, vamos aí até a final, beleza? Então votem galera, eu não coloquei times grandes, né? Para quem me conhece, sabe que eu não gosto de começar com times, não vou falar grandes, vamos falar times gigantes, tá? Não coloquei os gigantes como Palmeiras, Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians, Santos, Grêmio, Inter, não coloquei nenhum desses times, coloquei apenas times um pouco menores, beleza? Então votem aí, mano, e bora lá, velho, vamos dar uma olhada aqui no nosso time, eu vi que o Barcos tá zoado, o Barcos tá pra baixo, então vou tirar aqui o Barcos, vamos colocar aqui o Felipe Vizeu, ele entrou bem em alguns jogos, vamos tirar também o Pedro Jeromel, e vamos colocar aqui o Thiago, o time, então é esse, Arthur, Mina, Thiago, Léo, Príncipe, Caju, eu voltei com o Handel, errando, Cazares, Dudu, Keno e Felipe Vizeu, esse é o time, mano, deixa eu só tirar aqui o Barcos, não adianta levar um cara que está pra baixo, deixa eu levar o Diego Renan também para esse jogo, no lugar, não tem lugar de ninguém, mas não vai rolar não, o Diego Renan vai ficar aqui mesmo, e é isso, né, mano? Bora aqui voltar e vamos lá para o jogo aí contra o Buxa Neva, mano, nunca ouvi falar mesmo nesse time, mas bora lá, beleza? Bora lá então para o jogo, vamos jogar aqui dentro da Arena Condá, dentro de casa, e temos, né, que tentar levar um bom resultado aí para o país, o time que eu não sei, não faço ideia de onde é esse time, mas temos que tentar levar aí um bom resultado. Tá aí então, mano, entrando a Chapecoense, temos que vencer, temos que vencer por um placar, pelo menos uns 2x0, para conseguir levar uma boa diferença, porque esse time é um time pequeno, né, deve ser um time pequeno, pois é um time que eu não conheço, não deve ter muita história aí, né, na Libertadores, então a Chape, mano, tem que ir para cima deles, aproveita que estamos aqui em casa, Arena Condá completamente abarrotada, e bora lá, mano, direto para o jogo, vamos lá, vamos lá, tá valendo, Chapecoense contra o Buxa Neva, tá valendo, vambora, já perdeu a bola ali o Léo Príncipe, lá vem os caras, chega bem, mina na marcação, já mandou para Keno, Keno domina, segura Keno, tirou bem na marcação, espera passar, passou o Léo Príncipe, recebeu o levantamento, tira de la zaga, já vem para cima a Chapecoense do primeiro ataque, Felipe Visseu recuperou, mandou Casares, o chute, bateu ali na zaga, e o rebote, Caju, tem Casares pedindo, recebeu o Casares, segurou o levantamento, tira de la zaga, a Chape vem para cima, tem que tomar contra-ataque, já conseguiu recuperar, errando, boa bola para Keno, manda Visseu, manda Visseu receber o tiro da marcação, gol, 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 é da Chapecoense, Felipe Visseu, ele entrou no lugar do Barcos, recebeu, tirou da marcação, dois toques, dois toques na bola para fazer o primeiro da Chape, um para a Chapecoense, zero para o Buxanema, começa bem demais a Chape, vem tocando bola a Chapecoense, errando, de calcanhar para Rêndel, mandou Felipe Visseu, segura, atira bem, errando de novo, boa bola, Léo Príncipe, mandou para Keno, tenta chegar aqui, não consegue, recupera, os caras ainda estão meio desesperados, ainda estão meio em choque, recupera de novo Rêndel, Rêndel fazendo um bom começo de jogo, errando, boa bola para Léo Príncipe, tem Keno do lado, segura Keno, tem Léo Príncipe de novo, chegou para ele, segurou, mandou ali atrás para Rêndel, mais atrás ainda para Rêndel, devolve para Rêndel, vem tocando bola a Chape, para Keno, vem o levantamento, Visseu, gol, gol, é da Chapecoense, Felipe Visseu, de novo, marca um gol, cruzamento perfeito ali do Keno, no primeiro pau, cabeceia para baixo, para baixo, Felipe Visseu, indefensável para o goleiro, e marca o segundo dele, o segundo da Chapecoense, 2 para a Chapecoense, 0 para o Buxaneva, vem a Chape, já recupera, com Rêndel, deu boa bola para Keno, tirado bem na marcação, já mandou na frente, Felipe Visseu na correria, fica mais complicado para ele, mas mano, o Felipe Visseu sempre que entra, entra bem, ele vai virar titular, não tem jeito, Visseu vai virar titular, dois chutes, dois gols, aproveitamento de 100% por enquanto, aí do Felipe Visseu, boa bola para a Caju, segurou, vem a marcação em cima, voltou atrás para Rêndel, errando, Rêndel de novo, a taberninha dos dois, errando, tentou ali o passe lateral, a bola não chega, tenta recuperar, não consegue, o contra-ataque agora, conseguiu chegar bem ali, Thiago, para conter ali o avanço, a juiz, está de sacanagem que você deu essa falta, mano, vamos ver, pode até ter sido falta, foi nada, foi absolutamente nada, dividida normal ali, é Libertadores, não é mano, tem que deixar algumas faltas, não que isso seja falta, mas tem que deixar o jogo correr mais, sai jogando a Chape, errando, olha o passe, olha o passe, não errando para Visseu, Visseu conseguiu o domínio, mas chegou quase na voadora ali, o jogador dos caras, preferiu ali o lateral, o Príncipe, lateral, Brasília Bencoense, por enquanto, 2x0, era o resultado que eu esperava que a Chape conseguisse, aí foi mal, hein, Keno, toquinho de letra aí, foi muito forte, é apenas lateral, estamos na pressão, eles são obrigados a jogar pela lateral, é lateral aqui para a Chapecoense, é tentar matar o terceiro, marcar o terceiro gol, nesse primeiro tem, perrando, segurou, tem na lateral, mandou ali para Keno, levantamento, Visseu passou por ele agora, torcida ficou pedindo o pênalti, eu não achei nada, segue o jogo, mano, o que eu sinto falta, tanto no PS quanto no FIFA, é a torcida, mano, a Chape ganhando umas oitavas de final de Libertadores, ganhando de 2x0 e a torcida, dá para ouvir uma, sei lá, uma, no chão, né, bateria, eu esqueci o nome, mas tem uma galera com os instrumentos, dá para ouvir isso, mas a torcida não canta, não empurra o time, mano, eu sinto muito falta disso, eles deveriam dar um pouco mais, foi falta ali no, foi falta, hein, mano, foi falta no Casares, não deu nada, chegou o Mina agora sim, pegou o Mina só no, só no jogador, cobrança rápida, mas Casares na frente, gostou de recuperar, errando, olha o lançamento, olha o lançamento do errando, para Edu, Dudu, quer dizer, Edu, não tirei o Dudu, Edu, Dudu tirou bem da marcação, mandou ali Caju, cruzamento, passa por todo mundo, a sobra, gol, é da Chapecoé, Coenze, errando, estava na hora certa, no lugar certo, olha o lançamento, olha o cruzamento do Bojo, a jogada do Dudu, cruzamento do Caju, cruzamento perfeito, foi no pé do errando, dominou, tirou da zaga, chutou para o fundo do gol, para marcar o terceiro da Chapecoé, a Chapecoé tem 3, Puxa Neva, tem 0, verdade, não conseguiu, sai jogando agora os caras, Handel recupera a Chape, Dudu mandou na frente para Viseu, deixou ali para errando, errando mandou para Keno, chega a marcação em cima, Viseu consegue dar o toquinho, Léo Príncipe, está com ele ainda, vem o chute, gol, é da Chapecoé, Léo Príncipe chegou, ganhou, chutou para fazer o gol da Chape, marca o quarto, o quarto, gol da Chapecoé e vai virando goleada aqui na Arena Condal, o goleirinho dos caras, a zaga dos caras, mano, o time dos caras é bem ruim, 4 para a Chape, 0 para os caras, é que eu não lembro mais o nome, estão vendo que eu estou esperando aparecer o nome dos caras para falar o nome do time, né mano, tão desconhecido que é esse time, e lá vem a Chape, a Chape não dá sossego não, mandou para Keno, tira de dois, passou por dois, é tentar o chute, agora deu azar, deu azar, bateu ali no joelho do Keno, é apenas tiro de meta para os caras que eu não sei o nome. Lá vem os caras, lá vem os caras, as meninas na marcação, eles não chegaram nenhuma vez, hein, os caras não chegaram nenhuma vez, não sei como um time desse chegar nas oitavas e finais, mesma coisa com o Bahia, não sei como o Bahia chegou na final da Copa do Brasil, não que o Bahia seja um time ruim, sem história, nada disso, e sim porque aqui no jogo, não estava, Felipe venceu de novo, e sim aqui no jogo, não tinha como o Bahia chegar na final, e chegou não sei como e tomou goleada. Vamos lá de novo, a Chape tenta o quinto gol, boa bola para Léo Príncipe, levantamento, cabeceia, defende o goleiro em final do primeiro tempo, que primeiro tempo da Chapecoense, sensacional, metralhamos ali os caras, conseguimos marcar quatro gols, e vamos lá para o segundo tempo, agora mais tranquilo, podem ver a posse de bola, 64% a 36%, sete chutes a gol, cinco no gol, e mano, a Chape foi muito superior, já está merecendo um resultado, bora aqui continuar, vamos lá para o segundo tempo. Já vem a Chape, lá vem a Chape, Viseu, que boa bola, que boa bola, para Keno, colocou na frente, levantamento, GOOOOOOOL! É, da Chapecoense de novo! Cazares, olha a jogada, Viseu, abriu bem para Keno, Keno segurou, veio o cruzamento, perfeito, cruzamento para Cazares, a Chapecoense tem cinco, agora contra zero do time que eu não lembro o nome, cinco, Chapecoense, zero, Buxaneva. Caraca, mano, todo ataque à zaga dos caras é muito ruim, mano, mas é muito ruim, é nível hard, a dificuldade está na mesma, tá? Desde que eu coloquei lá na penúltia a dificuldade, eu deixei na mesma, beleza? Então, mano, tomamos de dois do Strongest nessa mesma dificuldade, eles estão chegando de cinco agora, umas oitavas de Libertadores, acontece, né, mano, o time é horrível, não sei como eles chegaram até aqui, mas vamos descartá-los rapidamente, Cazares de novo, dominou, vem o chute, defende o goleiro, deu rebote no levantamento, sobrou errando o chute, parte na zaga, Cazares tentou o passe, não chega, tentou o Dudu de novo, picão para o alto, é isso, agora defesa contra ataque, mesmo com cinco a zero, boa jogada, Dudu tirou bem, colocou na frente o Dudu, o levantamento, bateu na zaga, chega bem, Cazares, mandou ali errando, deixou Cazares, vem tocando a Chape, Kendall segurou, começa a turno de novo ali com Mina, Mina, ali é o príncipe, vem tocando a bola a Chape, errando, boa bola para Viseu, faz o pivô, Cazares, Dudu tenta tirar da marcação, Dudu chega bem agora na marcação, esse goleiro é meio estranho aí, esse goleiro dos caras é bem estranho, subiu bem ali, Thiago, a bola fica aí no meio de campo, eles vão tentar sair jogando, mas Thiago está jogando muita bola, errando, veio para recuperar, tentou, Viseu não conseguiu, eles saem jogando, Viseu voltando, o time inteiro da Chape Corrência, brigando pela bola, Rendell, conseguiu recuperar, Dudu mandou ali no meio para Viseu, Viseu segurou, mandou para errando, tirou bem da marcação, errando, chegou o próximo. Lá vem eles, lá vem eles de novo, vai sair o cruzamento, segurou, chega bem lá o príncipe, deu o rebote, olha o passe de letra, o chute vai para fora, chega pela primeira vez, e quase faz o gol, hein, mano, chegaram com muito perigo, claro, né, que dá aquela relaxada, não tem como não dar aquela relaxada, depois um 5x0, olha o passe de calcanhar, recebeu, Thiago veio no carrinho, chutou para fora, correu um risco enorme, o Thiago, ali de cometer um pênalti, apenas tiro de letra para a Chapecoense. Opa, pegaram o Felipe Viseu, foi fazendo fila ali o Felipe Viseu, jogando muita bola, né, mano, muita bola mesmo o Felipe Viseu, cartão amarelo, pegou, né, o Viseu foi fazendo fila, tirou de um, tirou de dois, hum, pegou, hein, pegou ali no tornozelo, essa parada machuca, machuca muito, vamos lá para a falta, errando na cobrança, quem sabe, quem sabe o sexto gol aqui da Chapecoense, vamos ver a cobrança, comeu o rasteiro, deu a sobra, abriu ali para Ederson, conseguiu o cruzamento, gol, é da Chapecoense, Luiz Fabiano, acabou de entrar, primeira vez que ele toca na bola, já guardou o dele, na falta de errando, batendo a barreira, errando um bom gol, muito bom o passe, veio o cruzamento, Luiz Fabiano, sozinho ali, para marcar o sexto, seis, para a Chapecoense, para o time que eu não lembro o nome, lá vem os caras, lá vem os caras, olha a fila, chutou para fora, é sempre ele, é sempre a camisa 29, aí que bota o terror, na Jaga da Chape, tudo bem né, a Jaga da Chape, jogando com calça de esmolhada, mas mesmo assim, olha, tirou de dois ali, tirou o terceiro, veio o chute, chutou para fora, o único jogador dos caras, que está jogando, é esse, está aí mesmo, 87 minutos, classificação garantida, aqui para a Chapecoense, vamos lá, Tiago, Rennes, só vão simular o jogo, porque velho, é impossível, é impossível, mesmo na simulação, tomar seis gols, esses caras, e pode sair mais, Luiz Fabiano, chutou, bate na zaga, tentava o voleio, o Ederson, não conseguiu, chega errando, parece que está perdendo o jogo, pela raça do errando ali, chegou bem, chegou bem, Casares, Sandel, fica na briga, Ederson, colocou na frente, chega, não caiu, os caras também estão na vontade, os caras também estão na vontade, vai terminar o jogo, Ederson, te recuperou, tirou bem, mandou Luiz Fabiano, para fazer, para fazer, tentou o passe, tira de la zaga, rendeu, está com ele ainda, veio o chute de fora, te falei, esse goleiro é esquisito, esse goleiro é estranho, até então, final de jogo, Chapecoense, seis, meia dúzia para Chape, zero para o Buxaneva, bora lá mano, eu vou mostrar a simulação no próximo jogo, e aí vamos conhecer, o próximo aniversário, das quartas e finais, aqui da Libertadores, e não se esqueçam, de votar na enquete, aqui em cima, beleza? Beleza, bora lá então mano, vamos aqui simular, o próximo jogo, vamos aqui, deixa eu dar uma olhada, ir a partida, modo treinador, não sei muito bem, o que é esse modo treinador, não sei se sou obrigado, a ficar vendo o time, acho que sim né, eu acho que sou obrigado, a ver o time, bom, como eu não sei como funciona, eu vou voltar, e vou pular a partida, quem souber, como funciona esse modo treinador, por favor, diga aí nos comentários, beleza? Então vamos aqui, pular a partida, vamos ver o resultado, Chapecoense, a Chape ganhou de, foi 2x2, foi 2x2, jogo lá, então o placar somado ali, 8 para a Chape, 8 para a Chape, 2 para o Buxaneva, e vamos ver aqui, conhecer o nosso próximo aniversário, das quartas e finais da Libertadores, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse primeiro jogo, das quartas e finais, nesse vídeo, e aí no próximo vídeo, eu faço o segundo jogo, e se passarmos, eu faço já os dois jogos, a semifinal, beleza? No mesmo vídeo, e aí vai faltar apenas um vídeo, para a final, beleza? Então bora aqui, mano, dar aquela avançada, e vamos dar uma olhada, nossa, estou liberando várias coisas, tá? Por enquanto não temos, então vou passar esses dois jogos, quando estiver, quando já souber aí, os nossos adversários, eu volto, e mostro para vocês. Beleza, bora lá então, vamos pegar aí, o Atlético Mineiro, não tenho certeza, mas eu acho que já perdemos, para o Atlético Mineiro, lá na Copa do Brasil, teremos então, uma quartas e finais aqui, brasileira, mano, entre Atlético Mineiro, e Chapecoense, bora lá, direto aqui para o jogo, mano, hein? Complicado, se eu pegar um time mais fácil, mas quartas e finais, já não tem, né? Times fáceis, como foi o Buxaneva lá, agora eu lembrei o nome do time, tá? Vamos dar uma olhada, Barcos e Barcos, perdeu, hein mano? Você perdeu a posição para o Viseu, não, Bruno Pacheco não, Viseu, Viseu ganhou, mano, ganhou a vaga, Keno está para baixo, mas por que não foi ali, mano? Felipe Viseu, Keno está para baixo, testei o Ederson, então vamos de Ederson, Cazares de boa, Turbano de boa, então Arthur, Mina, Jeromel, Léo Príncipe, Caju, Rêndel, Cazares e Errando, o Errando está meio cansado, eu vou tirar o Errando, Diego ruim, Alan Patrick também ruim, vamos ter que meter o Arevalo aqui, vai ter que ser um time um pouco mais defensivo, né mano? Os todos vão fora de casa, então vai ser uma boa, vou colocar o Rêndel, deixa eu dar uma olhada aqui, quem fica melhor fora de posição, o Rêndel fica melhor fora da posição, Arevalo aqui de volante, o Rêndel como segundo volante, Cazares, Dudu, Ederson e Felipe Viseu, é um time um pouco diferente, do que jogamos lá na última partida, deixa eu tirar essa galera que está para baixo, vocês me recomendaram não colocar nessas caras que estão para baixo, principalmente os vermelhinhos, eu vou levar o Keno, porque eu não tenho outra ponta, aí pelo lado direito, tem o Niltinho, né mano? Posso colocar aqui o Niltinho, no lugar do Errando, eu vou tirar o Keno, porque o Keno além de estar cansado, ele está para baixo, olha a parada, vou colocar aqui os Man Junior mesmo, é isso né mano? Putz, mas alguns jogadores estão meio cansados também, mas vamos galera, é na raça agora, é doação mano, Atlético Mineiro contra a Jovem Corrente, jogo complicado, lembrem o Sufou que levamos contra o The Strongest, então temos que levar, pelo menos um 0x0, seria o ideal né, 1x0 seria perfeito, mas vamos lá, vamos tentar segurar o Atlético Mineiro, bora lá para o jogo, beleza, vamos lá, vamos dar direto para o jogo, está valendo, quartas de finais da Libertadores da América, Atlético Mineiro contra a Chapecoense, o Atlético é claro que já vai tentar vir para cima, sobe Meimina, deu um rebote, Robinho, abriu bem, a bola no meio, tira de la zaga, no lançamento, vamos jogar no contra-ataque, boa bola para o Dudu, não podia ter deixado passar, tinha que ter dado um jeito de dominar essa bola, não conseguiu, é apenas lateral ali para o Atlético Mineiro, já cobrado, foi bem, foi bem Dudu, Vizeu, Dudu de novo, vai embora Vizeu, vai embora Vizeu, tentou o passe, se a bola não passa, tem o Atlético, o Fred, mas Jeromel em cima, Cazares, Dudu, olha o passe do Dudu, para o Vizeu, tirou da marcação, segurou, mandou ali Dudu, levantamento, tira de la zaga, é escanteio para a Chape, a Chape começa bem no jogo, vamos lá, Cazares no levantamento, vamos ver quem sobe, tira de la zaga, deu um rebote, Caju matou, ia tentar o chute, foi bem, tomou contra-ataque, é o Fred contra dois, é o Fred contra dois, foi melhor o Mina, Jeromel, sai jogando de novo a Chape, com Caju, Cazares, vamos ver aquela pressão inicial, que eu esperava do Atlético, mas foi mal, foi mal demais agora, mas chegou a Lilmina, tranquilo, para recuperar, chegou no carrinho, recupera a Chape, Rendel, tocou na frente, bateu na zaga, mas já recupera, perde, ganha, o jogo fica truncado, e agora vem o Atlético, e agora vem o Atlético, tenta chegar a Eva, não consegue, Fred mandou, chute, defende, Arthur, Cazares, tirou bem da marcação, colocou na frente, manda embora para Dudu, Dudu segurou, boa bola para Viseu, Viseu domina, tem Dudu de novo, boa bola, Dudu, de novo para Viseu, a bola não passa, Viseu vem no corpo, consegue recuperar, Arévalo, Arévalo, Cazares, fechado, Rendel, pintou ali no meio, a bola não passa, sai jogando o Atlético, vamos Rendel, vamos Rendel, vamos recuperar, vamos recuperar, tentou recuperar, não consegue lançamento, o Príncipe, de boa, recua ali para a mina, sai jogando a Chapecoense, Arévalo, a bola do Arévalo, para o Dudu, é correria, é correria para o Dudu, não vai chegar, foi bom Arévalo, entendi o que você quis fazer, mano, contra-ataque, temos que usar, temos que usar, não tem jeito, vai tentar recuperar, não conseguimos, mas ganhamos ali o lateral, lateral para a Chape, o jogo começa tenso, mano, começa pegado, sem muita chance para nenhum lado, Arévalo, deixou bem para a Rendel, Rendel tirou, vem passando o Nel Príncipe, ele segura, volta atrás, Arévalo, Cazares, Arévalo de novo, tentou ali para o Viseu, chega a zaga, tira de qualquer jeito, Jeromel, abre bem ali para a Mina, tem todo aberto do outro lado, Mina, boa bola para Caju, Caju domina bonito, manda ali para Dudu, Dudu segurou, Caju de novo, que drible bonito do Caju, mandou ali para Dudu, tem na frente, Cazares, tentou para Cazares, a sobra, eu pensei que ia dar para a chuta, não conseguimos, tira de lá as zaga, podem ver a diferença, né galera, de um time para o outro, dos outros caras do Buxanet, é muito ruim, mano, mas quem sabe agora, Viseu tira de lá as zaga, deu rebote, Rêndel, Arevalo, chuta daí Arevalo, chutou a chuta forte, né mano, Arevalo de novo, para Rêndel, veio o chute, desviou a escanteio, escanteio para a Japecoense, é isso mano, estamos jogando bem, vamos lá, vamos lá na cobrança, Cazares, vamos ver Cazares, vamos ver Cazares, passa por todo mundo, tira de lá as zaga, vai cuidar com esse Fred, sozinho aqui, mano, ó, um contra-ataque, um contra-ataque, peguei, peguei ali o Robinho, ele fez aquela cena, vai tomar cartão, hein, vai tomar cartão, ficou só na dura, boa, ficou só na dura, mas acho que quebramos o Robinho, hein mano, tô achando que quebramos o Robinho, já não é um menino o Robinho, né, tá aí ó, em tratamento o Robinho, ficou com o Romenas, vamos aproveitar isso, levantamento, tirou bem, Arevalo, Rêndel, não, aí não passou, passou para Ederson, sumidaço no Ederson, mal no jogo o Emerson, melhor ter colocado o que, no mesmo cansado e para baixo, tirar, tem que tirar, tirou bem, bem mais ou menos, Arevalo, segurou, usou o corpo, boa bola para a Rêndel, vamos embora, vamos tentar mais contra-ataque, tem Viseu na frente, boa bola para Viseu, tentou dominar, não consegue, tira de la zaga, matou no peito, né, o Príncipe, no brilho de olho, ali a marcação, boa bola do lado, segura, pegaram, hein, pegaram, o juiz não deu nada, o juiz não deu nada, segue o jogo, lateral aqui para a Chapecoense, o Príncipe da Cobra, mas aí foi mal demais, o Rêndel, deu de graça, mas conseguiu recuperar ali, o Cazares, Cazares jogou contra o seu ex-clube, o drible do Cazares, aí bora Cazares, tentou tirar mais, é falta em cima dele, estamos chegando ao final do primeiro tempo, por enquanto, 0x0, jogo complicado, vamos lá, Jeromel, não, Jeromel, não, Jeromel, falha do Jeromel, chega, Arevalo só na bola, dá para dar o lançamento, mandou ali para Viseu, Viseu de cabeça, tentou ali para chegar, Dudu, a bola não chega, estava casares ali também, mas não deu muito certo, lá vem o Atlético, Arevalo chega em cima, não consegue, bola para Fred, que bola do Fred, que bola do Fred, para o Luan do outro lado, tirou bem da marcação, mandou atrás, chega na zaga, marcação, chute, defende, Arthur, tira de lá de qualquer jeito, Jeromel, veio o Atlético da pressão, consegue recuperar o Chape, não deu tempo de armar o contra-ataque, final de primeiro tempo, 0 para o Atlético, 0 também para a Chapecoense, bora lá mano, para o segundo tempo, a Chape, Felipe Viseu, abriu bem para Ederson, mas Ederson, tchau, tchau Ederson, vai embora mano, vai embora que é, já sai, já voltou para o campo, voltou para o campo, para sair de novo, dá certo, tem que fazer aquela cera, né mano, faz aquela cera, porque o resultado, por enquanto é nosso, 0 a 0, como eu disse, é um ótimo resultado, lá, sem o Atlético, dos lançamentos, não vai arrumar nada, o Sazara está bem posicionado ali, Mina segurou, Mina tocou meio mal agora, mas Léo Príncipe, vai embora Léo Príncipe, vai embora Léo Príncipe, ninguém vem na marcação, ele vai levando, Rêndel, chegou ali Dudu, Dudu mudando de lado, que drible, Dudu em cima do Luan, segura o Dudu, fez uma tabelinha meio sem querer, abriu o Felipe Viseu, está vendo aí Felipe Viseu, tem que ir para a área, Casares, chuta Casares, chuta Casares, vem o chute, vai para fora, mano, abriu, tem que chutar, não tem essa, ele vai ficar carregando o bola não, boa jogada do Luan, levantamento, tirou o rebote, gol do Atlético Mineiro Fred, não tinha feito nada o Fred, no jogo, mas da artilheira, centroavante é assim mesmo, a bola sobrou, ele colocou para dentro, faz o gol, acha um gol Atlético, um para o Atlético Mineiro, zero para a Chapecoense, olha que besteira, hein mano, que gol besta, jogadaça do Luan, cruzamento, tirou a Lumina, no rebote, o Casares, um dos dois, rebote sozinho, sozinho Fred, primeira chutou, para fazer o primeiro gol, um a zero para o Atlético Mineiro, nós estávamos errando muitos passes, agora complica, lá vem o Atlético de novo, chega bem Minareval, manda, 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 manda para Martinho, manda para Martinho, chegou bem a marcação, Martinho, roubador de bola Martinho, roubou bem, Viseu no meio, sobrou Martinho, chute, vai para fora, a melhor chance da Chapecoense no jogo, quase, olha o roubador de bola Martinho, ele recuperou, mandou ali para o Viseu, atrapalhado, chutou, sobrou de novo para o Martinho, chutou para fora, quase, quase a Chape marca o gol de empate, o silêncio do Mineirão agora, vamos lá, no levantamento, Casares, o levantamento, oito tira de lado o primeiro pau, sobrou ali Caju, 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 hein Caju, é nóis, é nóis, é nóis, mina, deixou o Fred colocar na frente, tirou, que lindo lance do Fred, agora fica complicado, agora fica complicado, Arthur, no rebote, vai para fora, o Atlético perde um gol, feito, um gol com gol, vazio, perdeu o time do Atlético, jogadaça, jogadaça do Fred, a bola sobrou, ali o chute do Marloni, olha o chute do Marloni, a bola foi para fora, continua 1x0 para a sorte da Chapecoense, está no mau contra-ataque, boa bola para Martinho, Martinho dominou, mandou na frente para Felipe Viseu, veio o corte de Felipe Viseu, pode vir o chute, pode vir o chute, tirou, Dudu no rebote, gol, é da Chapecoense, e sim, fez um gol de empate, da Chapecoense, do mesmo jeito que o Atlético encontrou, o gol a Chape também encontrou, boa jogada Felipe Viseu, fez o pivô, a bola sobrou, Dudu esperto, tirou, deu um corte, chutou para o fundo do gol, a Chapecoense, empato, jogou no Mineirão, e o Dudu mandou a torcida calar a boca, isso pode dar uma treta, isso pode dar uma treta, mas o Dudu faz, um para a Chapecoense, e um também para o Atlético Mineiro, aqui no Mineirão, dá tudo igual, que momento de marcar o gol, finalzinho do jogo, 85 minutos, quem sabe, quem sabe mais um, com o Dudu, Dudu, levantamento, chega o Wilson, para fazer a defesa, a Chape começa a gostar do jogo, nesse finalzinho, mas lá vem o atleta, tem que tomar cuidado, Marloni, tirou de dois, chega Arévalo, chega Arévalo, sempre ele, tem gente que fala para o Thiago Arévalo, está jogando muita bola, quando, se o do time defensivo assim, não tem como não pensar no Arévalo, vai Fred, segura a bola agora ali Fred, aconteceu mano, não estava segurando a bola, vamos embora Chape, vamos embora Chape, Felipe Viseu, para a Dudu, colocou na frente, levantamento, bateu ali na zaga, vai saindo, aqui é lateral para a Chape, já estamos nos acréscimos do juiz, o juiz prometeu o jogo, até 93, temos 90 minutos de jogo, Casares, perto do time do Casares, vem o Martinho, tira de lá a zaga, vai dar um rebote, chega Caju, tirou bem, tentar o chute time, vamos tentar o chute, cruzamento, qualquer coisa que vai acabar o jogo, olha como corre o Fred, meu Deus mano, o cara corre muito, olha isso velho, o cara corre lá atrás, lá na frente, rouba, chuta, vai acabar, tá então, final de jogo, foi para a conta, o primeiro jogo aqui da Libertadores, das quartas de finais, e a Chape consegue um resultado sensacional, um a um fora de casa, e bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, amanhã teremos aí, mais um vídeo, teremos aí, né, as quartas de finais, o segundo jogo, se passar, teremos aí, os dois jogos da semifinal, já no mesmo vídeo, aí vai faltar apenas um, caso eu passe, vamos aí para a final, teremos mais um vídeo, beleza? Não se esqueçam de votar na enquete aqui em cima, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu preciso lembrar dessa enquete, então não se esqueçam de votar, é isso galera, eu vou ficando por aqui, dê um like, o favorito do vídeo, se você gostou, e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso você é inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais!